Mas eu não vou morar junto de ninguém, Tobia. Isso você pode esquecer. Ah, mas por quê? Porque não dá certo, Tobia. E eu não quero ninguém se meter na nossa vida. Você tá com medo da mãe, Azuca? Ela não vai dar parpite, não. Ela tá preocupada demais com o pai. Mãe sempre dá parpite, Tobia. Nem a gente ia ficar à vontade com gente estranha à nossa volta. Mãe não é gente estranha, Azuca. Nem a Tina. Tô certo que vocês vão se dar bem. Eu já disse que vamos casar com você, Tobia. Mas não precisa ter pressa. Você faz a casa e depois a gente casa quando você quiser. Ou se você quiser casar agora, acho melhor você arranjar um lugar pra gente viver sossegado. Pra amanhã a gente não se arrepender. Tá pensando que você tava querendo fugir de novo desse casamento. E eu quero me casar com você, Tobia. É pra ter nossa vida. E não quero ninguém no meio dando parpite. Pensando bem, acho que você tá com a razão. Eu já devia ter visto isso. Mas também porque aconteceu tanta coisa, Azuca. É, a gente pode fazer isso agora, Tobia. Porque as coisas dão mais karma. O Tobias está lá. Eles estão juntos. Talvez estejam os beijos e abraços às escondidas. Quem sabe ela tenha até me esquecido. E não é justo que seja assim? Não sei o que eu estou fazendo aqui. Evita ir embora. Você me desculpe, Prima. É que eu tava passando e ouvi o que você falou. Não foi nada, Prima. Foi bobagem minha. Você tá se sentindo pouco à vontade com essa história da gente separar tuas coisas, não é mesmo? Qual o que, Prima? Eu estava aqui pensando na vida, na minha vida. Tá certo. Tá certo, Prima. Ai, Josh. Você acha que o boné já vai demorar pra voltar? O que foi, Prima? Tá sentindo alguma coisa? Será que é melhor eu chamar o Primo? Não, não. Vamos esperar mais um pouco. E depois, quando chegar a hora, eu vou precisar me mandar com uma de generosa. Não é dele? Eu acho que seria melhor eu mandar chamar o Primo. Eu não vou mandar chamar ninguém. Ele que ficasse mais em casa, fizesse menos política. Você já acha que já tá chegando a hora, Prima? Eu tô sentindo umas coisas. Tô desconfiada que vai ser pra hoje. O que você tá sentindo, Prima? Eu não entendo muito disso, mas eu sei que quando começa a sentir dor é porque... Eu não tenho certeza, não. Vai, deixa. Deixa estar. Eu vou descansar um pouco e vou me deitar. Prima. Mas você não se amofine, Primo. Que quando chegar a hora, eu mando chamar com uma de generosa. Ela é a melhor parteira que nós temos por essas bandas. Seria melhor chamar o Dr. Teles. Eu posso pedir o Anastasio pra ele ir lá? Ele aproveita e traz o Primo. Mas você não se amofine, Primo, que você tá me deixando nervosa. Prima. Para quem é que vai ter o fio? Mas sou eu ou é você? É você. Ah. Você não é nem o pai pra ficar tão preocupado desse jeito. E o pai tá lá. Fazendo política. Ele vai chegar a tempo. Assim eu espero. Bom, vou me deitar. Descensa. Que gente mais sossegada é essa? Meu Deus. Mãe. O que a senhora tá sentindo? Chegando a hora, vai ter o primo Luiz e falou que a senhora começou a... É pra hoje, mas não é pra já. E vocês dois somem daqui que isso não é assunto pra duas mocinhas cuidar. Mas se o pai está fora, eu posso... Você deixa ele quieto. E se vocês querem fazer alguma coisa, vai lá no Anastasio pra ele te chamar com uma de generosa. Mas disse que ela não precisa correr, que nem é nenhuma sanguinha desatada, não. Tá. Vamos logo, Belinha. Aí eu não quero escândalo, viu, Ritinha? Sim, senhora. Vamos, Belinha. E você, filha, não fique nervosa, não. Porque isso é assim mesmo. Você não precisa correr, mas é bom você se apressar. Vai, suma daqui. Vai, vai, filha. Vai. Ai, minha Nossa Senhora do bom parto. Ai, senhora, me dê sua mão. Me dê sua mão, Nossa Senhora. Ai. 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 Ai.